A reforma eleitoral deve ser apresentado ainda nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. O objetivo é que as mudanças aprovadas já sejam válidas para as eleições municipais do ano que vem. Mas para isso, o texto precisa ser aprovado e sancionado até o dia 5 de outubro, agora de 2023. E para a gente falar mais sobre esse assunto e também sobre outras pautas importantes no Congresso Nacional, a gente conversa agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, do PL de São Paulo, Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia, boa semana. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Nós já conversamos hoje com um colega de partido, inclusive do senhor, o deputado Altineu Cortes, justamente também a respeito dessa mini-reforma eleitoral, que a expectativa é que não sejam discutidos temas muito espinhosos, muito polêmicos no contexto dessa mini-reforma. Para o senhor, o que é mais importante? O que não pode faltar nessa mini-reforma para já ser válido para as eleições do ano que vem? Olha, um grande problema que nós temos no sistema representativo do Brasil é exatamente não ser representativo. E exatamente o que cria essa ruptura de representatividade. É o atual modelo proporcional. Então, o que deveria ter na proposta? Deveria ter uma distritalização da representação dos vereadores. Criar os distritos e definir que cada vereador representa um distrito. Então, isso não estando na proposta, eu diria que estamos caminhando de lado aí. É um mero ajuste do sistema eleitoral. Então, não vai dar a representatividade que o povo precisa. Isso não é só na questão de vereadores. Tem a questão de representatividade do deputado estadual, federal. Isso a gente tem que rever. Poderiam estar usando essa dos vereadores como sendo uma plataforma ou até um balão de ensaio para uma reforma maior do sistema proporcional que nós precisamos. Deputado, em relação às federações partidárias, há muitas ponderações, reclamações, dizendo que muitas vezes as coligações locais ficam prejudicadas. O senhor teme alguma mudança em relação a isso? Ou o senhor defende essa alteração? Olha, essa questão da federação, na minha opinião, no nível federal, onde se trata de temas federais, nós precisamos ter uma distinção. Qual é a competência de cada um? Ou seja, o vereador tem competência de vereança, o deputado estadual tem competências estaduais e os deputados federais têm competência de nível nacional. Agora, o que está acontecendo com a atual emendas parlamentares que existem? Até distorce a função do deputado federal. Eu acredito que essa legislatura, talvez seja a pior legislatura, salvo quando todos estavam aí no Mensalão, de que nós não temos um deputado federal. Nós temos aí vereadores federais com muito recurso, cuja única intenção é ir para Brasília, coletar mais recursos ainda e voltar para a sua cidade. Não tem debate, não tem monitoramento do Poder Executivo, não tem proposta legislativa nenhuma. Então, nós estamos com um sistema representativo muito invertido. E é isso que a gente precisa trabalhar. Poderia começar com os vereadores. Não acho que é isso que vai ser proposto. A questão da federalização é importante. Por quê? A identidade de cada partido, de cada viés ideológico, ela está se consolidando agora. E vários partidos pensam de maneira similar. Por que existem vários partidos? É exatamente porque os partidos não são democráticos. Então, eles não têm abertura interna para que os seus filiados, aqueles que já fazem parte das suas nomenclaturas, possam galgar espaços dentro do partido. Então, ou seja, existe ali um líder partidário, que é um fenômeno praticamente só do Brasil, um líder partidário, um dono de partido, que dá nomeações, define qual que vai ser a chapa, quem que vai a prefeito. E isso cria rupturas e até a migração para outros partidos. Então, se uma federalização venha com mudanças, até no sistema partidário, para o tornar os mais democráticos internamente, para que, de fato, quem deve ir à chapa deve ser aquele que os filiados escolhem, e não o líder partidário, eu gostaria de ver isso nesse sentido. Mas eu não estou prevendo nada nesse sentido, ainda nessa pequena ajuste que acho que eles vão propor. Deputado Amanda Klein, agora faz uma pergunta para o senhor. Deputado, bom dia. Duas perguntinhas rápidas. Ainda um pouco nesse assunto, o orçamento chegou na semana passada, melhor dizendo, o orçamento para o ano que vem, prevendo um bilhão de reais para a funda eleitoral. A gente sabe que isso, na visão de deputados, é muito pouco, já começou a cheadeira, o pessoal quer levar pelo menos para 5, 6 bi, como foi no ano passado. É esse caminho que o senhor vislumbra até o seu partido pele, por exemplo, é um partido gigantesco. Certamente já tem muitos recursos públicos e vai precisar contar com mais ainda para as eleições do ano que vem. E como é que está a situação interna no PL? Essa cisão que a gente vê, um terço mais ou menos do partido, de 20% a 30% votando em muitas pautas de interesse do governo, outra ala de pessoas consideradas mais radicais, mais próximas ao antigo presidente. Como é que está essa vida interna e partidária? Muito bem. Bom, com relação ao fundo partidário, até o fundo eleitoral, sou totalmente contra a existência desses fundos. Não acho que seja positivo para nenhum sistema político de ter partidos que recebem do Estado recursos para a sua sobrevivência. Os partidos são parte da sociedade e deveriam viver conforme a sua capacidade de arrecadação própria junto à sociedade que ele espera representar, ou à parcela da sociedade que ele espera representar. Então, essa que deveria ser a dinâmica. Uma vez que você coloca fundo partidário e fundo eleitoral, você transforma o partido em parte do Estado. Então, os partidos ficam ali na dependência do Estado, na dependência do governo, para que ele possa sobreviver, ganhar mais recursos ou menos recursos. Aí depende da discussão interna. Mas, mais uma vez, discussão interna. Então, sou totalmente contra. Claro que a maioria dos partidos está querendo sempre empurrar em função de ter mais partidos. Você tem uma competição natural entre os partidos que acaba sempre empurrando essa necessidade de recursos para cima e não para baixo. Agora, o maior competidor agora dos partidos é o próprio governo, porque tem rombos absurdos que ele próprio está criando. Então, está sugando de tudo quanto é bolso possível. Um desses bolsos, como já até vimos, os prefeitos ficavam sem fundo de participação municipal. Agora, às vezes, os partidos ficarem sem dinheiro para fundo partidário e fundo eleitoral. Então, eu acho que é natural que vai haver um atrito aí com o Poder Executivo. Como é que você resolve isso? Está aí que vou jogar aqui isso para um debate futuro. Não agora. Mas temos que separar 100% quem arrecada de quem gasta. Não é possível que o mesmo poder, como é o caso hoje, o Poder Executivo, ele é arrecada e ele gasta. Então, ele precisa da chancela do Legislativo. É por isso que ele está sempre comprando essa chancela. Então, a gente tem que separar isso integralmente. O parlamento tem galgado muito espaço em assumir cada vez mais o orçamento. Eu acho que o caminho é esse e o Executivo fica com a parte de arrecadação. Acho que essa separação é natural, ela é positiva, muito bem-vinda. Por enquanto, não está sendo isso. O atual governo quer concentrar cada vez mais e vai gerar esses atritos exatamente por causa disso. Porque muitas das competências constitucionais vão ficar desprovidas. Muito bem. Agora, com relação à segunda pergunta. Em termos internos, eu não vejo esse problema todo, Amanda, para ser sincera. Porque o que existe é um apoiamento popular a um viés ideológico que não estava muito bem representado no passado. Hoje, ele precisa estar bem representado. O PL é um dos partidos que se propõe a representar esse viés ideológico. Então, isso está muito bem pacificado dentro do partido. Existe, sem dúvida, alguns partidários, alguns eleitos que gostam mais do governo do que da ideologia que é da população. Então, esses aí, naturalmente, irão migrar para fora do partido. Então, isso é natural, que haja essa distinção. E também, em função de regiões do Brasil. Tem muitas regiões do Brasil que é assistencialista, é dependente, é carente de recursos que venham do governo. Então, nesse sentido, vários desses eleitos, dessas regiões mais carentes, eles tendem a apoiar o governo, porque o governo falou que vai gastar muito nessas regiões ou com essas parcelas da população. Então, eles tendem a seguir o seu eleitorado. Então, tem essa dinâmica interna. Eu não vejo esse conflito todo, nem esse racha. O que eu vejo é uma solidificação da vontade do partido de querer reprensa também da ideologia nova. Deputado, agora a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, deputado. A sociedade brasileira assiste assustada, todo dia, acorda com uma novidade, como, por exemplo, essa discussão com uma expressão maravilhosa, da descriminalização do porte de maconha para uso próprio. Aí vem a história do marco temporal também. Quando a gente olha e examina o que ele significa, é um atentado ao direito de propriedade. Não tem nada a ver com índio. E, para não falar das ameaças à liberdade de expressão todos os dias. E aí surge essa mini reforma eleitoral do nada, que, quando a gente dá uma olhada, ela não endereça exatamente o que o senhor disse que eu considero o mais essencial, que é a mudança para o sistema distrital de voto. Essa mini reforma vai facilitar a vida dos políticos. Resolver burocracia, esclarecer regras, mas o benefício disso para o eleitor é nada. Qual é a conveniência e a importância de você fazer uma mini reforma eleitoral nesse momento? A conveniência, acho que a importância é total. A população pede isso. Talvez ela não saiba ainda o que pedir. Como você muito bem mencionou, o voto distrital é a única saída para que aumente a representatividade dos eleitos perante o seu eleitorado. Não existe outro caminho. O voto proporcional, que é o atual modelo, ele é complexo, ele cria distanciamento entre o eleito e o eleitorado. E ele diz uma coisa, ele diz o seguinte, que o Estado é que vai definir muitos dos coeficientes que vão eleger seus futuros representantes. a falta de transparência é total do voto proporcional. Então, a gente precisa sair do voto, migrar para fora e toda oportunidade que temos e ela sempre aparece de acordo com cada ciclo eleitoral, nós desperdiçamos. Talvez reforçando aqui a dinâmica partidária de querer facilitar a vida dos partidos ou facilitar a vida daqueles políticos que não têm 100% da vontade de ser um representante de fato da população. Então, esse desperdício significa que o distanciamento entre a população e os sistemas políticos e o Estado está cada vez maior. Isso não é bom. Temos que aproximar cada vez mais. Só o voto distrital faz isso. Essa consciência existe já numa parcela expressiva da população, mas ainda não é massivo o bastante para que haja uma pressão em cima dos deputados. Até muitos deputados da direita não querem o voto distrital por diversas razões particulares. mas tem que existir uma pressão popular nesse sentido para que a gente possa de fato, como deputados, representar essa mudança. Não é o caso ainda agora. Mini reforma eleitoral em destaque nessa entrevista com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo. Deputado, ótima semana. Bem-vindo sempre ao Jornal da Manhã. Muito obrigado.